Bom dia, boa tarde, boa noite queridos jogadores de Age of Empires, estamos de volta com mais um tutorial do Tomahawk E dessa vez não vai ter gameplay nesse vídeo, mas é tão importante quanto Dessa vez a gente vai fazer uma lista das melhores civilizações de arqueiros para iniciantes Isso que será uma série de vídeos, então o próximo vídeo provavelmente falará sobre cavalarias O outro vídeo falará sobre enfrentarias, etc, etc Eu estou aqui com o meu amigo Champion, que é do clã Vagabondes Empire Ele é bem ativo aí no jogo, joga muito mais que eu, me ajudou aí a melhorar bastante no game com umas builds Então dá um olhar pra gente aí o Champion Salve galera, aí separamos algumas dicas para vocês e espero que gostem, vamos lá Vamos lá, pra gente colocar uma civilização aqui nessa lista, a gente vai considerar todas as civilizações Que tem acesso ao ar balesteiro, que é a última evolução do arqueiro Então civilizações como espanhóis, que não tem nenhum crossbow, civilizações que param no crossbow Não vão entrar nessa lista Vamos começar de baixo pra cima Lembrando, todas essas civilizações aqui se viram bem de arqueiro Você pode virar e jogar de arqueiro com elas sem problemas É claro que bônus de civilizações, eles não superam habilidade em jogo Mas são civilizações que são mais voltadas e são boas pra você iniciar jogando com arqueiros Vamos começar pelo Tier C Champion, quais civilizações a gente tem aí no terceiro Tier? No Tier C a gente pode adicionar aí aquelas civilizações que podem até ter o arbaleste completo Porém falta um upgrade de defesa, às vezes o Tomb Ring, que é algo importante São estas, a gente tem Aztecas, Khmer e Mongóis Essa parte, os Aztecas e os Mongóis, eles não tem a última defesa dos arqueiros Então tem tudo, menos a última defesa do Arbaleste O Khmer, ele não tem o Anel de Arqueria Que é o upgrade que garante que os arqueiros atirem com 100% de precisão em alvos parados E 18% mais rápido Os Aztecas, entretanto, são um pouquinho melhores Porque eles produzem os arqueiros 11% mais rápido Todas as unidades militares dos Aztecas são produzidas 11% mais rápido Então entre essas três o Azteca é um pouquinho melhor Mas enfim, todas essas outras civilizações têm os seus méritos Passar por Tier B, agora, que são civilizações que têm a linha de arqueiros completa Têm todos os upgrades, têm todas as tecnologias básicas dos arqueiros Todas as defesas, todos os ataques Têm as tecnologias balísticas, químicas Mas não tem nada que favoreça seus arqueiros Não tem nenhum alinhamento voltado para arqueiros Não tem bônus para arqueiros São estas, Champion, dá uma força aqui Temos aí na B Malaios, Bizantinos, Japoneses, os Incas e os Magianos Tá, então, Malaios, Bizantinos, Incas e os Malaios Cadê os Malaios aqui nessa listinha? Aqui, Indianos, aqui Achei Bom, enfim Todas elas têm a sua peculiaridade Mas no quesito do arqueiro mesmo Não temos nenhum bônus, é evidente Que dê algum apoio Em particular, para os Bizantinos Os escaramossadores são mais baratos, né? Como todas as unidades de defesa E para os Incas, não Os Incas, os bônus vão para o Guerreiro Águia Então, só o Bizantino tem um pequeno bônus Que é para o escaramossador, então não é nem do arqueiro Mas só para você saber, se você for mesclar ali uns escaramossadores juntos O Bizantino tem essa pequena vantagem O Tira A Agora a gente já passa, então, para essa parte do Tira A Nós temos Italianos Portugueses e Coreanos Portugueses e Coreanos Vamos lá, fazer um comentário aí Não pode começar a chameca Pelos italianos Essas três civilizações que nós temos Incluindo italianos Eles não têm nenhum bônus específico Mas eles têm um upgrade, né? Que ou recebem de graça, né? No caso do Coreanos E do Italianos nós temos aqui A coroa prateada do castelo Que ela nos dá aí mais luz de armadura Contra a flecha, para os arqueiros Ou seja, o próprio arqueiro do castelo E o arbaleste do italiano Eles têm mais defesa contra outros arqueiros O que torna ele mais competitivo, né? Contra outras civilizações que estão usando arqueiros Por exemplo, se um grupo de arqueiros E a gente está considerando aqui, claro Sempre jogadores que estejam no mesmo nível de habilidade Então, que estão usando um grupo de arqueiros O grupo de arqueiros de italianos Sempre vai acabar se sobressaindo Sobre o grupo de arqueiros E qualquer outra civilização Porque tem esse mais um Esses bônus do age mais um De ataque, mais um de armadura Mais 5% de alguma coisa Eles parecem poucos Mas eles dão grandes diferenças Especialmente quando você se trata Quando você está tratando de jogadores Que têm o mesmo nível de habilidade Então você tem um grupo de 15 arqueiros italianos Contra um grupo de 15 arqueiros De qualquer outra destas civilizações Que estão aqui, todos estão 100% upados O arqueiro italiano terá sim uma vantagem E agora a gente pode passar inclusive para o português No caso dos portugueses A gente tem um bônus de 20% a menos de ouro gasto nos arqueiros Não só nos arqueiros, na verdade Em todas as unidades militares Em todas as unidades Então, esse bônus pode parecer pouco, na verdade Visto em conta aí o custo do arqueiro Mas a longo prazo é um desconto que vai te ajudar muito Porque, como as unidades Você precisa fazer unidade Continuando ali, mexendo na economia Coletando ouro, fazendo fazendas Esse bônus vai para frente vai te ajudar muito Na hora, principalmente, de você poder clicar para a próxima era E também a gente tem aí As tecnologias do português Eles são, eles terminam 30% mais rápido Ou seja, você sempre vai poder clicar ali Digamos a Blacksmith Você vai colocar para upar O Remigio ali Que é o alcance do arqueiro Ou a própria defesa Você sempre vai estar upando essas tecnologias mais rápido do que o adversário Sim Isso é forte Especialmente quando você já está brigando com o arqueiro adversário E você faz essa tecnologia Chegou na próxima era Você sempre vai estar ali Um pouquinho à frente dos seus adversários Coreanos, agora Não menos importante que as outras duas Pode começar, Shampo Inclusive Deixa na sua mão as introduções Nos coreanos a gente tem aí Um bônus de mineração Iniciando pela utilização E todas as unidades militares Menos as de cerco Eles custam 20% a menos na madeira Sim E os arqueiros A gente também tem aí A gente também tem esse ganho das defesas do arqueiro Gratuitamente e instantâneo Toda vez que você chega numa era Você recebe Chega na era Já recebe a primeira armadura E por consequência Chega na castela Recebe a segunda A terceira E é interessante notar que isso Pode não parecer tão forte Mas a tática normal de arqueiros Que é o que? Você faz os campos de arqueiros Você faz a ferraria E o primeiro A primeira tecnologia que você faz É o Remigy Que dá dano E alcance para os arqueiros Enquanto isso Então você vai fazer essa build normal Com os coreanos Você vai fazer o dano Como todas as outras Mas você também Já vai ter a defesa Então o seu arqueiro ali no start Especialmente ali no start Eu acho que é onde ele tem a maior vantagem No rush feudal Ele vai estar bem mais forte Que as outras civilizações Justamente porque ele já começa Com essa defesa Eu acho que com isso A gente conclui O tier A E agora a gente vai Pro tier S Que são as civis top tier Aí no ramo de arqueiro Aquelas que Você vai querer começar Especialmente Claro que todas elas Essas aqui Têm seus méritos Mas particularmente Essas que a gente vai Colocar aqui pra cima São as principais Então E a gente pode comentar Inclusive um pouco mais Especializadamente Sobre cada uma delas Vou começar com a clássica Começar com aquela Que vocês estavam esperando Que eu sei Que todo mundo gosta De jogar com essa Por causa das campanhas E tudo mais Que são os bretões Champion Bretões Eu tenho ressalva Seus bretões Mas deixa você começar Por causa dos bretões A gente já começa Com os arqueiros Mais poderosos do jogo Por que? Toda a era que a gente Upa a partir Da feudal Ou seja Na Castle Age Na imperial A gente ganha Mais um de alcance No arqueiro O que dá Mais dois No total Na imperial E temos também Esse bônus Até mesmo de equipe Pra quem gosta De jogar um team game Nós temos aí Os campos de arqueiros Que trabalham 20% mais rápido Ou seja Só nesse Nesse bônus Que nós temos Aqui no campo de arqueiro A gente já tem A vantagem Contra qualquer outro Você sempre vai ter Vai ter ali A vantagem Na criação de arme No caso dos arqueiros E a gente tem também Essa grande vantagem No alcance De era pra era É isso Isso às vezes Pode ser um pouco De uma armadilha Então o jogador De bretão Tem que se atentar Porque como você Produz mais rápido Evidentemente Você gasta recursos Mais rápido Então por consequência Você precisa Adaptar a sua economia Colocar um Dois aldeõezinhos No ouro a mais Um dois aldeõezinhos Na madeira a mais Justamente pra você Conseguir fazer Com que esses campos De arqueiro Produzam sim Mais rápido E continuamente Vamos passar Pra próxima Agora que eu tenho Aqui na lista Já Que é Vietnamitas Vietnamitas Que é uma civilização De arqueiros Anti-arqueiros Os arqueiros Dos vietnamitas Eles têm mais vida 20% a mais de vida Em comparação A todos os outros Arqueiros Enfim Champion Consiga com Os vietnamitas Os vietnamitas A gente tem um bônus Na verdade não é um bônus É uma característica Da civ Que ela Nos apresenta A posição dos inimigos Já do início Sim Então é uma civilização Muito usada Porque a gente chama De labner Aquela galera Que vai com o scout Na base do adversário Pra pesquisar Roubaram Aquela ali Ovelhas Então pra quem gosta De fazer esse tipo de coisa É uma civilização Muito usada Muito forte Pela hora que você vai trocar Digamos arqueiro Contra arqueiro Você tem um arqueiro Ali com 20% a mais de HP Pode parecer pouco Mas no geral É um bônus Muito forte O espaço de civilização Ela sai também Muito ativo É na imperial Na idade imperial Eles ganham a conscrição Gratuitamente Já no que você chega Então os seus arqueiros Já são produzidos 33% mais rápido Que é a tecnologia O bônus Da tecnologia Da conscrição Que é uma ótima tecnologia Inclusive tem que ser feita É baratinha Eu sei Mas ter ela de graça E imediatamente Já é grande E também Claro No quesito de defesa Você tem acesso Ao escaramossiador imperial Que só Os vietnamitas tem E claro É um bônus de equipe Então os jogadores Que tem vietnamitas Em sua equipe Tem o escaramossiador imperial Que é um escaramossiador mais brabo Vamos por assim Então Especialmente Para jogar contra outras civilizações de arqueiro O vietnamita especializa nisso Em eliminar outros arqueiros A próxima da lista É uma das minhas favoritas No meu top civis mais jogadas Que é maias Maias Que tem um truquezinho No começo Você começa com um aldeão a mais Então você precisa fazer A tecnologia da vida Do aldeão Loom Logo de primeira Porque senão Você fica travado Em produção de aldeões E os arqueiros custam mais barato Champion Posso Você se aprofunda nos maias Para a gente Por favor Como você disse Os arqueiros custam mais barato Então é É uma civilização Que possibilita Jogar muito agressivo Por que? Você até mesmo Na feudal Você vai fazer duas Bastante arqueiro A ser agressivo E mesmo que você Ter nenhum bônus Tipo arqueiro Com mais alcance Ou com mais defesa Só essa possibilidade De você ter bastante Bastante arme E de ativo É Torna uma civilização Muito agressiva E muito poderosa E esse é um desconto Que vai escalando Começa com 10% De desconto Na idade feudal 20% De desconto Dos castelos E 30% De desconto Na idade imperial Sendo assim Você chega na imperial Com pelo menos O dobro De campos de arqueiro E produzindo arqueiro Adoidado Contra seus adversários A tecnologia Única A coroa de prata Ela permite Que o Escaramunciador Ele atire Uma lança a mais Então se você Quer jogar defesa O Escaramunciador Sempre joga duas lanças É meio dúbia Essa tecnologia O pessoal Não costuma usar muito Mas ela Não deixa de ser viável Contra grandes grupos Se você vai mesclar Ali alguns Escaramunciadores Até porque não é Uma tecnologia Muito cara Então ela tem Esse Q De Escaramunciador Também Mas tratando de arqueiros Esses arqueiros Com desconto São arqueiros Que tem todos Os upgrades Torna-se uma civilização Que consegue fazer Grandes números De arqueiros Justamente Por ter esse desconto Então enquanto Um jogador faz Dois arqueiros Você já está com O terceiro e o quarto Pelo mesmo preço Basicamente Vamos passar Para a próxima civilização Que a gente tem Aqui no top tier Que provavelmente É uma das civilizações Favoritas No X1 Especialmente No elo mais intermediário Que são os etíopes Champion Deixo você com os etíopes Particularmente Minha civilização preferida No jogo Temos um arqueiro Que atira 18% Mais rápido E Também temos Uma coisa Que é interessante Para a civilização No quesito De um X1 Para ataque e defesa Além de termos Esse arqueiro Que ele Naturalmente Já é Mais rápido A gente também Tem um upgrade Do próprio piqueiro Que a gente ganha De graça Quando chegamos Na cast of age O que também Acilia bastante Para a gente Ter uma agressividade Um pouco maior Porque A gente pode ter Usando o arqueiro O crossbowman Na cast of age Juntamente Dos piqueiros É uma situação comum Uma situação comum É você cair Pegar um etíopes E você cair Contra uma civilização De cavalo Que está bem no meta Inclusive O pessoal joga muito Magiares Francos Até os próprios persas O pessoal joga Cuidado com os persas Porque os persas Tem bônus Contra arqueiros E você já No que chega Na idade dos castelos De etíope O seu lanceiro Já vira piqueiro Que é um upgrade Um pouquinho caro Ali por comecinho Da idade dos castelos Custa 250 E 15 de comida E 90 De ouro Então você já chega Com o piqueiro upado A labardeiro não upa Na imperial Só o piqueiro Já chega com o piqueiro upado E aí você já pode Incrementar a defesa Do seu ataque De arqueiros Só um adendo Sobre os arqueiros Os arqueiros etíopes Eles já são muito rápidos Naturalmente Por esse bônus Dos 18% Do ataque rápido Ali E se você juntar Com o anel De arquearia Eles ficam Basicamente Uma metralhadora 36% Mais rápido O tiro Do arqueiro etíope É Você tem um arqueiro Imperial Castelo Que atira 36% Você briga facilmente Com o bretão Ou qualquer outro Desses aqui Porque atira Atira tão rápido Que acaba compensando Esse déficit Que ele tem Em relação aos outros A vida A vida A vida dos vietnamitas As quantidades Dos maias O alcance Dos britons Se você jogar Direitinho Você consegue Compensar Tranquilamente É uma seleção Magnífica De arqueiros De fato Vamos passar Para a próxima Então essa aqui Provavelmente Uma das favoritas Dos sete cordas Inclusive Que são os sarracenos Sarracenos É o massivo Favoritinho Da galera Aí né Porque Os arqueiros Eles Todos os arqueiros Inclusive Esse é um bônus De time Então O time Que possui Sarracenos Todos os arqueiros Possuem mais dois De dano Contra construções Isso torna Eles Uma civilização Fortíssima Tá esse bônus Não precisa ser pesquisado Então Você já tem No que o seu arqueiro Sai Cada um Dos seus arqueiros Possui mais dois De dano Contra construções Esse bônus Já foi maior Era por era Chegava a três É E agora é cravado No dois O que quer dizer Que o que Você tá ali Na idade dos castelos Com um grupo De trinta É Arqueiros Você derruba O town center Do seu adversário É Na idade feudal Você vai rushar Você entra Tranquilamente Pelas paliçadas E prédios Dos seus adversários Você vai Tirando Os campos De arqueiros Dele Vai Enfim Você não consegue Entrar na base Vai lá E elimina O estábulo Do seu adversário Elimina O campo De arqueiro Do seu adversário É O arqueiro Na imperial É como se fosse Um ariete de cerco Ele é absurdo Ele destrói muralha Ele destrói Castelo Ele destrói tudo É Uma civilização Formidável Nos arqueiros Por causa disso E claro Que tem todas As outras opções Deles Como o mercado Você pode usar Para passar Castelo Mais rápido Então Não sei se Eu já falei Tudo De sarracenos Inclusive Quer fazer Uma ressalva Não Acho que Já falou Tudo Já É que Sarracenos Tem Entramassivos Que eu jogo Bastante Então Já falou Como é que Sarracenos Também Não tem Muito Segredo Enfim Vamos Passar Para a Próxima Civilização Então Já que Eu completei Os sarracenos Rapidinho Vikings Então Aqui Na minha Lista Uma Das Civilizações Favoritas Para o pessoal Do x1 No geral Assim Não só De arqueiros Champion Vou deixar Nas suas Mãos Os vikings Bom Os vikings Cara Para uma Ressalva Nós colocamos Nesse ranking S Todas aquelas Civilizações Que tem Algum bônus No arqueiro Porém Nós temos Aqui o vikings E ele não Possui nenhum Bônus Porém É inevitável Não deixar O vikings Nessa Posição Por conta Da economia Que ele oferece Ao jogador Principalmente O iniciante E muitas Deve Pode até Esquecer De você O par E o carrinho De mão No town center O par Carroça De mão Na cast O age Que são Dois Upgrades Muito Importantes Para a Economia Que faz Bombar Faz você Poder ter Muita economia Para gastar Enquantaria E no caso Mesmo você Não tendo Esse bônus De mais HP Bônus De mais Cidade De ataque Ou mais Barato Nos arqueiros Só Só O fato De você Ter Uma Economia Que Por si Só Já É Muito Estável E Forte Tem que Você Precisa Fazer Upgrade Gasta Economia Para Fazer Isso Até Torna Um arqueiro Forte Para você Poder Avançar Era Mais Rápido Para você Poder Tirar Mais Arqueiros Já Que Você Tem Uma Economia Mais Estável Sim Muitas Vezes Você Pode Jogar Contra Um Britons Que Tem Aquele Bônus De 20% Na Arquearia E O Jogador Não Consegue Manter Esse Bônus Funcionando Tirando Muito Arqueiro Por Contra Da Economia Que Não É Tão Forte De Inicio Já Do Vikings A Partida Ele Ganha O Carrinho De Mão Gratuito Não É Que Ele Ganha Carroça De Mão E Isso Torna A Civilização Uma Economia Extremamente Forte Que Vai Te É Um Grande Problema Dos Iniciantes É Justamente Fazer Esse Management Entre Economia E Militar E O Correto É Você Ter Uma Sinergia E O Viking Por Ter Essa Economia Tão Forte Ele Traz Essa Sinergia Quase Naturalmente Então Por Isso É O Massivo Tão Forte E Não Só Para Arqueiro O Massivo No Geral Especializa Infantaria Inclusive A Especialidade Dos Vikings Mas É Completinho É Muito Bom Então Agora Por Último E Não Menos Importante Talvez Um Poco Polêmica A 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 Polêmica Aqui Nessa Lista Vamos Lá Bom Assim Como Os Vikings A 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 na infantaria, na arquearia, na oficina de cerco. Quando a gente fala do X1, a gente tem que englobar tudo isso, né? E também as tecnologias são mais baratas. 10% ou menos na feudal, 15% ou menos na castle e 20% na imperial. E isso já é algo que te possibilita fazer muito mais upgrade, né? Principalmente no arqueiro, você sempre tá ali com ataque, a defesa upada, tem ali a del de arquearia, tem ali a balística, e todas essas tecnologias são mais baratas. Então você consegue, geralmente, fazer esses upgrades mais cedo do que o seu adversário. Tá tanto, né? De arqueiro contra arqueiro, né? Então tudo que você precisar fazer upgrade de tecnologia com os chineses, você tem mais barato. Porém, você tem uma certa dificuldade no início do jogo, né? Que você começa ali com mais 3 villagers já em campo, né? Sim, começa com o seu adversário. Menos 50 de madeira e menos 200 de comida, ou seja, você começa sem nada de comida no começo do Dark Age, né? Então você tem que usar todos os seus aldeões ali pra coletar comida. Tem uma build de ordem específica, daí é próximo que você faz a casa, é assim por diante. Então é algo que é um pouco mais complicado pra um iniciante, eu tenho certeza. Mas não tinha como deixar de fora, porque se o jogador conseguir treinar um pouco com a civilização, a ponto de saber como começar, iniciar uma partida, com certeza ela vai ser uma das mais poderosas aí na mão do jogador. Sim, com certeza. Só complementando, essa é uma das civilizações que tem uma das builds mais únicas, um dos começos mais únicos. Talvez o mais único de todo o Age of Empires 2, você começa com esses 6 aldeões, né? E é por isso que é tão difícil, especialmente pro jogador iniciante, né? E a gente tem aí, é uma civilização que, entre os níveis mais baixos, tem uma porcentagem de vitória baixíssima, entre os níveis intermediários tem uma porcentagem de vitórias baixíssimas, só que no nível alto, o gameplay é uma das civilizações mais pegadas, tem uma das porcentagens mais altas. Justamente porque tem esse start que é bastante diferente, eu ia falar um pouco, mas me corrigi, é bastante diferente. Mas uma vez que você consegue mestrar isso, se virar ali com a saída dos chineses, você sai muito bem, justamente por essas tecnologias e tudo que o Champion já comentou. Sendo assim, aí está a lista das melhores civilizações de arqueiros pra você começar. Então se você tá querendo começar, eu recomendo especialmente as do Tier S e do Tier A, mas lembrando que todas essas outras, você consegue trabalhar com arqueiros tranquilamente. Todas as civilizações que estão apresentadas aqui, mesmo as Tecas, Quimers, Mongóis, que estão mais embaixo, elas se viram muito bem com os arqueiros, então você não vai ter dificuldades em começar o seu jogo trabalhando com arqueiros se você tá começando e você tá começando a aprender a utilizar arqueiros. Com isso, encerramos esse vídeo. Muito obrigado, Champion, muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de seguir o canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar ele, se possível. Até a próxima, Champion. Se despeça aí dos nossos espectadores. Agradeço muito aí o convite do Tomahawk, né? Espero poder participar mais alguma vez. E só adendo quanto à civilização do China, que a gente falou que é um pouco computado e tudo mais. Quem sabe a gente faz aí uma gameplay algum dia, mostrando uma build order aí. Pra quem quiser, tiver interesse de conhecer a civilização aí, poder aprender um pouco mais sobre ela. E é isso. Com certeza a gente pode alinhar isso daí, inclusive. Tenho muito interesse. Falou pra você, pessoal. Muito obrigado, Champion. Até a próxima. Tchau.